Música Nós te louvamos por fé grande, Deus E imploramos teu santo favor Anjos te louvam lá no céu E nós também te damos louvor Salva teu povo, ó Deus criador Pelo teu grande, finito poder Dá-nos mais fé Maior vinho Para que o mal possamos vencer Venha ao teu reino De trego de paz Sobre teus santos Filés domina Pela palavra eficaz Tu nos fará Na glória E aí 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 E aí